Ai, fala de minha mole, né? Quero ver me dar dinheiro, porra, vem! Aquilo é pique, hein? Ai, 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 esse é o negócio, hein? Deixa o moleque dançar, o bagulho é pra ele mesmo, caralho, ai! Aquilo é pique, hein? Vem! E aí, ETC, E aí, ETC, E aí, ETC Falando de puta ali, vem no século XXI, não é mais novidade não, tá? E aí, Dizekina Fala, Codron, fala Fala, Codron, fala Fala, Codron, fala Te pego, te pego de jeito, menina Te levo lá no paredão Te pego de quarto, de lado, é só laposita Faça o cadão Faça o cadão Quer ficar louco fazer amor Nada sentimental Quer ficar louco fazer amor Nada sentimental Na mente dela é pinga Na buceta dela é pá Na mente dela é pinga Na buceta dela é pá Na mente dela é bala Na buceta dela é pá Fala de puta ali, no século 21, nem mais novidades não, tá? Pega a gente de equina, fala aqui atrás, fala! Fala aqui atrás, fala! Fala aqui atrás, fala! Te pego, te pego de jeito menina Te levo lá no paredão Te pego de quarto, de lado é só la cozita Só te acabar Te pego, te pego de jeito menina Te levo lá no paredão Te pego de quarto, de lado é só la cozita Só te acabar Quer ficar louco e fazer amor, nada sentimental Quer ficar louco e fazer amor, nada sentimental Na mente dela é pinga, na buceta dela é pá Na mente dela é bala, na buceta dela é pá Na mente dela é pinga, na buceta dela é pá Na mente dela é bala, na buceta dela é pá Falar de mim é mole, né? Quero ver me dar dinheiro, porra! Vem! Tá com a pique, hein? Vem!